Ministério Público junto ao TCU, Tribunal de Contas da União, pede a suspensão do empréstimo do Auxílio Brasil. Entenda aqui nesse vídeo tudo o que está acontecendo. Assiste até o final, porque eu vou te passar todas as informações dessa notícia que chegou pra gente hoje e pegou todo mundo de surpresa. Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Mariana, da empresa Audaz Consig. Tenho mais de 10 anos de mercado de crédito, consórcio e serviços financeiros. E hoje eu vim aqui, na verdade eu venho aqui diariamente no YouTube e no Instagram, nas redes sociais. Se você não segue o nosso Instagram ainda, segue lá, arroba Audaz Consig. E diariamente a gente está lá dando informações, falando sobre crédito, tirando todas as dúvidas e realmente ajudando muito você. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui nesse canal. Esse canal está crescendo aqui, está ajudando muita gente. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like aqui que você vai estar ajudando muita gente. Então a notícia de hoje é a seguinte. O Ministério Público junto ao TCU pediu a suspensão do empréstimo do Auxílio Brasil. E será que esse empréstimo vai parar de ser feito? Será que as pessoas ainda estão conseguindo pegar esse empréstimo? A gente vai te passar tudo isso hoje de forma resumida, tá? Eu procurei informações, né? Eu fui até os principais jornais do país para juntar todas as informações do que está acontecendo. Realmente vir aqui passar uma informação precisa para vocês. Então o que aconteceu foi o seguinte. Eles pediram a suspensão por desvio de finalidade. Falaram que o empréstimo é uma medida meramente eleitoral. O que isso quer dizer? Estão dizendo que o Bolsonaro, né? O presidente, que não é tão popular entre as classes menos favorecidas, né? O eleitorado do Bolsonaro realmente... Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, vota no Bolsonaro, no Lula, enfim. Esse vídeo aqui não é um vídeo político. Mas o que eles estão dizendo é que nas classes menos favorecidas, que é realmente o pessoal que recebe o Auxílio Brasil, o Bolsonaro não é tão querido. Então por esse motivo ele lançou essa medida aí junto à Caixa, tanto que hoje a Caixa é praticamente o único banco que está fazendo esse empréstimo do Auxílio Brasil. Ele utilizou isso aí como uma manobra política para que esse eleitorado aí ganhasse a popularidade entre essas pessoas do Auxílio Brasil. Então eles estão alegando que o Bolsonaro utilizou isso e isso pode virar um crime de responsabilidade, tá? Já se fala sobre uma ação de crime de responsabilidade, algo realmente muito maior que pode te dar muito problema para você não, tá? Para o Bolsonaro, porque se for realmente comprovado que isso aconteceu. Mas o fato é o seguinte, ainda não tem data para o julgamento da ação. Eles soltaram, né, essa notícia, mas ainda não tem data para o julgamento da ação, tá? Então se você for na Caixa Econômica hoje, que é dia 19 de outubro de 2022, você consegue fazer aí o seu empréstimo do Auxílio Brasil. Está saindo sem problema nenhum, pelo menos até a data de hoje que a gente está gravando esse vídeo. Não sei se amanhã esse empréstimo aí vai poder estar sendo liberado. Então o fato é que corre um risco muito grave, sim, desse empréstimo não poder ser mais liberado, mas por enquanto as pessoas que estão fazendo, elas estão conseguindo ainda pegar esse crédito, né, na Caixa Econômica, nas loterias, através do aplicativo Caixa Tem e etc, né? Somente mesmo a Caixa Econômica que está fazendo. Então se você ainda não fez o seu empréstimo do Auxílio Brasil e você está deixando para depois, lembrando que esse vídeo aqui, ele não está te estimulando a pegar o empréstimo do Auxílio Brasil. Mas existe aí, conforme essa notícia que eu passei para vocês, uma possibilidade muito forte desse empréstimo aí não poder mais ser feito. Mariana, e agora eu fiz o empréstimo, vai parar de descontar a parcela? Não, gente. Se esse empréstimo realmente não puder mais ser feito, quem fez o empréstimo vai ter que pagar a parcela ali até o final. Como existem vários órgãos aí que o banco discredencia, né? Mas aquele cliente, ele fica com a dívida ali no CPF dele e ele tem que pagar até o final. Então, mesmo que esse empréstimo, ele não exista mais, você que já fez, você vai ter que pagar, infelizmente, a vida é essa. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha aqui que você ajuda muito a gente, tá bom? Compartilha esse vídeo também para alguém que precisa saber dessa informação, que já tenha visto essa notícia e está meio nervoso com tudo que está acontecendo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.